Música Repousam vastos, cavalhetes ensinados Um dos lavados ao tranto ganho potreiro Um outro dia que se vinda de um barco Mostra a estrela das mãos nesses campejos Música Fogo de centro violada perfilando Já vão fechando a palha para o consumo Campo na xia pra parte recém-cevado Sem a alma que dá bolha como socorro Chata, o caso nova poesia Que faz a linda, lente de água, malambrado E no gozado, o bolo abre a garganta Aces e plantas no mundo o passado Campo na xia pra parte recém-cevado Que foi levado para o tempo a santa fé Que é namorada, não canteia, vai ter fogo Um dos custos se engundiam aos nossos pés Música Brindou vozes relatando os estrais Cantam hoje seus pais e seus avós Com melodia das contas que vem da alma Do cotidiano que é como um baque pra nós Este é o motivo pra cantar esta querência No sol esteja com o sutil e do tango Calde a cultura não se pega ou implorece Se fortalece ao brancar mais dos ângulos Chata, o caso nova poesia Que faz a linda, lente de água, malambrado E no gozado, o bolo abre a garganta Aces e plantas no mundo o passado Música Brancinhos, campeiam as distrações E os caras dos nossos maus Os filhos mordinhos Somente os filhos sabem guardar o segredo Que daqui uns dias, daqui uns dias Andem contando os meus filhos Obrigado Obrigado Obrigado.